Música Valeu, pode ser que daqui algo não tenha Mas já tem o agente sem mais Muito mais que meus grandes amigos Pai, enfim, talvez Pai, pode ser que eu iria você sim Qualquer coisa entre esses vinte ou trinta Longos anos em busca de paz Pai Pode crer que eu tô bem e eu vou indo Tô tentando, vivendo e pedindo Uma loucura pra você renascer Pai Eu não faço questão de ser todo Só na fé e eu vou ficar tudo Pra falar de amor Pra você Pai Pai Senta aqui pro jantar na mesa Fale um pouco tua voz Tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai Pai Me perdoa essa insegurança É que eu não sou mais aquela criança Que um dia morrendo de medo Nos teus braços você tem esse medo Nos teus passos você foi Mas eu Eu cresci Me amou pra outro jeito Quero só repostar no seu peito Pra pedir pra você ir lá em casa E brincar de coro com os meus filhos No tapete da sala Onde está Você foi o meu herói Meu bandido Hoje é mais Muito mais Que um amigo Nem você nem vida Sozinho Você faz parte desse Caminho E hoje eu sigo em Pai A palavra Pai 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 Pai